mais uma introdução estamos de volta com mais um sensacional rolê de shining force exa é eu não sei o que está acontecendo mas inimigos estão se aproximando parece uma becha no chan khan container mas eu não sei como chegar lá e aquilo também eu não conheço castelo era aqui mesmo está mostrando assim que é um lugar novo o opa tem item e tal acho que nesse canto é só isso mesmo mas manter os roubos falar merda nada contra robôs não faço ideia o que fazer atá use a saída número 2 para isso aqui é a saída número 2 e aí a área de atacar aquilo ali nós só temos bicho grande eu tenho que proteger o negócio é que é o 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 Como é que chegou esse tudo de vez aqui? Não, sai daqui galera Eles teletransportam pra cá também? Aí é sacanagem Ah, então eu nos upei, aí recorregou a mana Ah, na real, o golpezinho de fogo tá melhor pra bater Pô, mas vai vir eternamente eles aqui? Ah, talvez se eu tivesse lido os negócios, eu teria... Eu tivesse mais conhecimento suave Eu vou tentar avançar e ver se eu consigo lutar contra aquele box Ô caralho Pô, ele é forte, hein? Alcança bem o dano Ah, o negócio agora tá dando pra caramba, deixei esse tempo todo ali o negócio parado e... Eita É, quase não levou dano Ah, então eu tô vendo que realmente eu tinha que ter gastado uns Mithril em negócio de fogo É, pelo menos ele tá bem atento lá no carinha, né? Que tá levando dano pra caramba, mas... É, pelo menos ele tá bem atento lá no carinha, né? Que tá levando dano pra caramba, mas... Que tá levando dano pra caramba, né? Ah, tinha que vencer ele O que é isso? Tá vendo? Aí, já começou a vir mais gente morar no castelo. Tá, agora voltou pra onde eu tava. Mas eu vou meter onde magia. Mas agora eu já sei que o que você tem que fazer é vencer o cara grandão, que tá tudo certo. Opa, tem mais Mithrew aqui. Quando eu era moleque eu achava que Mithrew na verdade era tipo Miriti ou coisa assim do tipo por causa da cidade que eu esqueci o nome como é que é. Mas alguma coisa de Miriti. Não é nem muito longe de onde é que eu moro, eu acho. São João de Miriti? Eu ficava pensando, nossa, pessoal, essa cidade deve ser fã de Runescape. Que até o momento era um dos muitos lugares que eu tinha visto Mithrew escrito na vida. Então pra mim era coisa deles. Coisa nossa. Tá, aqui já exploramos tudo. Agora tem um lado lá pra baixo com... Pera, não. Ué, essa ponte tá destruída ou tá normal? Tá normal. Ô caramba. Ah, tem outro aqui. Pô, eu tô cheio de item com interrocaçãozinha que eu quero desvendar o quanto antes. Ah, provavelmente eu vou ter que chegar, tipo, na arena. Opa. Mas gente, ralho. Hum, bastante Mif. Ah, pra mim aqui é o lado da ponte destruída. Mas não é. Provavelmente na arena deve ter teletransporte. O que que tá vendo? Quanto bicho. Quanto bicho. Quanto bicho. Qualquer coisa que vier, o que vier com os melhores atributos e às vezes com uma magia da hora, tá ligado? Pô, segunda espada dessa grandona que eu acho com interrogação. Só porque agora eu não uso mais a espada grandona. Mas sinceramente se ela vier com uns atributos bacana e... Qualquer coisa que vier com os melhores atributos e às vezes com uma magia da hora, tá ligado? Porra, eu vou... Eu não ligaria de usar não. Então, aqui tem uma caverna. Isso aqui é o quê? Ah, conseguiu um teletransporte daquele canto pra esse canto. Só que agora eu tenho que voltar, tipo, muita coisa. Até o lado lá que aparece... Tem um save point e etc. É, não é tanta coisa que tem que andar na verdade não. É, logo aqui embaixo. Pode até salvar. Ah tá, esse lugar, ele não tem relação com a parte do jogo. Se eu quiser ir pra lá, é só se eu quiser testar a minha força. Porra, sinceramente queria que eu tivesse lido aquilo antes, né? Mas vamos lá. Isso aqui tá com muita cara de... Esse negócio da arena que estavam falando. O que que é isso aqui? Opa, a runa da escuridão. Tá, então... Saquei. Entendi pra que serve... A runa da escuridão. Que caceta! Agora vários vídeos. Eu achei que ia ter teletroesporte, né? Mas tudo bem. O que me preocupa é limite do inventário. Ah tá. Eu posso ir pro próximo andar? Entendi, meu objetivo é zerar a arena, né? Não lembro, não sei por qual motivo. Que isso doido! Que bicho pra encrenca, hein? Porra, todo mundo é galinha, fica voando e... Não que isso seja um som comum entre galinhas. Falo isso com propriedade, porque eu já tive galinha cara. A arena não era tão arena assim. Corre, corre, vem aqui! Ah, ela... Oh, porra! É, então, pelo visto... A arena não era tão arena assim. Vender o que? Virgin Killer O famoso matador de passarinho Mata o doido de passarinho é aquele programa O que que isso aqui faz? Tá, metal vermelho Tá, nessa área aqui É a área que eu já vim Eu já tinha ido, né É, eu achei que eles vão me dar um Teatransporte, mas agora eu tenho Esse da transporte que vai pro início do negocinho A cidade é vazia mesmo? Opa, não, tá vazia Pô, é meu Que que é isso? Ele que é o vilão? O vilão K-Pop? Ah, finalmente Encontrei você Cachorro sujo do Magno É, vamo lá Descer o pau neles Não era exatamente o que eu queria, mas Não era exatamente o que eu queria, mas Ah, nossa, que que eles tão fazendo Lutando no meio da cidade Eu aqui, tipo, destruindo as coisas da cidade Pra ganhar itemzinho Que que eles tão dando tanto dano? Tem umas... Tá, essas flechas voando são dela ó Tá, essa flecha é uma flecha É atualmente O que foi a última que é além do boss tem vários botinhas ele bate muito e muito rápido Ah, ele tem que bater nele também, não é simplesmente matar o lobisomão, porra, mas ele é chato, hein? Meu Deus do céu, sossega? Obrigado, arqueira. Ah, fácil demais, a única coisa grande sua é a sua boca, chamou de piru pequeno, tá, caguei para esse cara, o tipo vilãozinho escandaloso, tá, agora eu tenho que meter o pé, Vamos voltar lá para a nossa fortaleza, isso não é minha fortaleza não, minha fortaleza não voa, Tá, esse provavelmente é o, é, provavelmente não, ele é o chefão de um dos reinos, Opa, capítulo 3, novos aliados. Ei, porra, nós estamos quase lá. Porra, todo mundo que aparece na primeira vez quer caçar um porco, né? O que é isso? Tá, descansei na moral, tive um bom sono, agora, mas não é que eu tô, tá, isso aqui deve ser tipo, a câmara do rei. Uou, que que é isso? Como, como isso aconteceu? É, é um lugar bem alto, e aqui também, provavelmente não é a saída, a não ser que, ele pule, né? Mas, suicídio nunca é saída. Tá, é, no salão principal, não sei se deve estar o pessoal lá que, que agora, né, tem várias pessoas aqui, ó, aqui o safadinho. Tá, agora, eu vou, vamos ver minhas artes secretas. Tem um 9500. Então, eu vou colocar esse Master Guard no máximo. Se igual, com um ataque, vou botar tipo, 5. Aqui já vai pra 1.000, né? Eu não vou poder nem comprar nada aqui. É, eu acho que é isso que eu vou fazer. É, eu vou gastar aqui, que aí eu vou... Depois eu vou ter liberado Master Guard 2, e Flame Magic 2, eu vou ter Flame Magic 2 e 3. Que já vai tá mais tranquilo pra quando eu fizer as coisas usando a outra mulher lá. Esse Power Boost aqui também, ah, nem posso comprar. E vou aumentar um pouquinho do HP também, pra galera ficar um pouco mais tranquila. E é isso aí, eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou tá começando a fazer as outras coisas que tem pra fazer as missões. Então, até o próximo vídeo. É nóis!